Chegamos já no boda, ninguém quer errar O aditro botona, hoje é pra arrastar Não demorei muito, vale por falar O papo tá bem curto, hoje é de se dar Falando ouvido dela, gostou de vez comigo Tá já por em merda, meus cinco sentidos Vamos te arrastar, mas agarra só com jeito Esse teu pai, eu não tenho defeito Vou te mirar, seu patrão Vou te arrastar, seu patrão Vem, vais buscar, seu patrão Vou te cuidar, seu patrão Vou te mirar, seu patrão Vou te arrastar, seu patrão Vem, vais buscar, seu patrão Vou te cuidar, seu patrão No meio do tarrajo, fica assanhada Rebola tipo louca, não se passa nada Põe de brincadeira, lhe pego na cintura Mesmo sem maneira, isso é uma loucura Essa dama xé, tá tipo princesa Ela vai ser minha, tenho a certeza Com o teu corpo junto ao meu, tu não vais escapar Porque esta noite, vamos só citar Vou te mirar, xô patrón Vou te arrastar, xô patrón Tu vais bastar, xô patrón Vou te cuidar, xô patrón Vou te mirar, xô patrón Vou te arrastar, xô patrón Tu vais bastar, xô patrón Vou te cuidar, xô patrón Chega de conversa, já não quer saber Curvas tão bem loucas, sangue a ferver Fica calma girl, vou-te mostrar Nunca te veste com um aia, vou-te escangalhar Hoje a noite é nossa, não vai esquecer Viramos animais, vamos enlouquecer E quando a tua energia apazar Let's go baby, onde tu vamos pisar Xô patrón Xô patrón Xô patrón Xô patrón Molga desigio ài Xô patrón Vos te arrastar, xô patrón Tu vais bastar, xô patrón Vos te cuidar, xô patrón Vai te mirar, xô patrón Vos te arrastar, xô patrón Tu vais gostar, vou te cuidar Vou te mirar, vou te arrastar Tu vais gostar, vou te cuidar Tu vai te mirar, vou te arrastar Tu vais gostar, vou te cuidar Tchau, tchau, tchau.